Francisco de Paula Moura, Paulinho Paixão. Virou febre depois de estourar nos forrós e rádios populares do Nordeste, com um misto de forró, brega e sertanejo, ritmos que o deram a fama de O Rei do Coladinho. As músicas de Paulinho Paixão eram cantadas em shows, festas particulares, tocadas em carros de som, propagandas em rádio e até como toques de telefone celular. Hoje a música de Francisco de Paula Moura parece onipresente. Chamado assim pelo nome de batismo, nem parece um astro da música romântica. Francisco de Paula Moura, cantor e compositor Paulinho Paixão. Como já dissemos antes, o Rei do Coladinho. Febre no Nordeste, suas canções estão entre as mais pedidas nas rádios e são tocadas hoje pelas bandas de forró mais populares do país. Nesse segmento é comum que os repertórios das bandas coincidam. Já que a maior parte dos grupos de forró executam hits da concorrência em seus shows. Para isso é preciso que a música em questão seja um grande sucesso. E como já se diz no jargão musical, Paulinho Paixão era estourado. Menino criado na roça, mais precisamente na fazenda São Luís, zona rural de São Miguel da Baixa Grande, interior do Piauí, a 138 quilômetros da capital Terezina, Francisco passou a infância escutando programas de música sertaneja em um radinho de pilha. Os populares Alvorada Sertaneja, na Rádio Nacional de Brasília, e o programa do Rock Moreira, na Rádio Pioneira de Terezina, eram suas companhias mais frequentes durante o trabalho, no campo e também nas horas vagas. Sem entender nada de música, já gostava. Como as crianças de hoje gostam da sua música, ele gostava de Zezé de Camargo e Luciano. Ouvia muito sertanejo enquanto tirava leite de vaca. Coisa bem fazenda mesmo. Comparava a sua trajetória de vida à de seu ídolo Zezé. Na roça não se tem muita diversão. As poucas vizinhas que a gente tinha queriam saber só dos boizinhos da cidade. Ouvir e fazer música eram minhas grandes diversões. Assim disse uma vez Paulinho Paixão. Paulinho começou a compor ainda criança. Nunca havia estudado música, não sabia tocar qualquer instrumento, não conhecia notas musicais ou cifras. Apenas escrevia versos rimados inspirados no dia a dia. A melodia surgia naturalmente. Era de ouvido, coisa de dom mesmo. Ninguém explica. A gente atribui isso a Deus. Conta o compositor de aproximadamente mil canções. Segundo suas próprias contas. Romântico nato, Paulinho afirma que 90% de suas letras falam de amor. As meninas tinham diários. Eu fazia músicas contando histórias da vida e acho que por isso as pessoas se identificam. Cada fora e cada sim que eu levei inspirou muito essa coisa do romance, do amor nas minhas músicas. Confessa mais uma vez Paulinho Paixão. Ainda criança, nas festinhas, nas redondezas da fazenda São Luís e mesmo na cidade, Paulinho passou a se convidar para cantar. Quando eu vi o pessoal tocando em bar, aquela coisa de vocalista, tecladista, eu pedia para tocar. Ninguém dava muita confiança, mas deixava. Fui tomando gosto. Conta Paulinho Paixão. Nessas brincadeiras despretenciosas, teve início a ideia fixa de Francisco de Paula Moura se tornar músico profissional. Paulinho Paixão passou por muitas situações, dentre elas momentos de desacertos, momentos de dificuldades, de enganações, de grandes tristezas. Mas como na vida encontramos vários tipos de pessoas, Paulinho encontrou quem nele desacreditasse. E no decorrer da sua caminhada, termina encontrando alguém de muita confiança e que o deu muita credibilidade. Talvez no momento mais complicado da sua vida, quando ele mesmo já achava que ali era o seu fim. Jogado nas ruas de São Paulo, alguém sem nenhum norte, com destino certo, a morte. Paulinho encontrou forças e foi pedir ajuda a um apresentador de TV. Geraldo Luiz. Geraldo Luiz, da TV Record. Tendo recebido toda a ajuda necessária para voltar à vida, conhece o que seria seu próximo produtor. E sem imaginar, acima de tudo isso, que seria para a sua vida um irmão ou mesmo um pai. Márcio. Márcio Scholls. Márcio cuidava da sua agenda, produção, organização e muitas vezes da sua vida particular para manter Paulinho na linha, tornando-o o que se tornou nessa segunda fase da sua vida, a sua segunda onda de sucesso. Paulinho estourou novamente, junto da sua empresa JAP. Dessa vez, de forma organizada, graças ao empenho e preocupação do seu produtor, amigo e irmão, sempre que precisava. E foi assim. Foi durante muito tempo, durante uma boa estrada, que Paulinho Pachão seguiu a sua vida. Do lado de pessoas que o faziam bem. Do lado de pessoas que contribuíam para o seu novo e grande momento. Passado a vida, Paulinho anda, Paulinho canta, Paulinho encanta por onde passa. Mas, infelizmente, há um ano atrás, veio a pior que seria de todas as notícias sobre Paulinho Pachão. Depois de ter estourado, ter feito grande sucesso, novamente, de forma muito organizada, Paulinho Pachão se perde em uma curva de estrada, onde tem o seu carro descendo a barreira, virando e, por pouco, quase levando sua vida. Paulinho é levado de volta para casa. Mas, não se sabe exatamente por que, sentiu necessidade de voltar pelo mesmo caminho que fazia. Só que, dessa vez, de moto. Depois de algum tempo, e ele havia saído de casa, recebe-se uma nova notícia, que Paulinho teria sofrido um segundo acidente. Infelizmente, desse segundo acidente, não resistindo aos ferimentos, veio a aparecer. Paulinho Pachão seguiu e deixou para os piauienses, maranhenses, cearense, os brasileiros que conheceram a sua música, o seu encanto, o seu jeito de fazer seus shows, de cantar, deixou a saudade. Mas, nos deixa muitas boas lembranças. E o seu jargão, que é único. Paulinho Pachão, o rei do coladinho.